o eu não sei como é que ela é é cheio de esportes calma seu cabelo energia elétrica tô pegando tudo legal né faz isso a música inteira então eu acho que eu fico muito longe o som da da morte o nome tá muito rápido vamos lá o 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 Tem um break. Vai, mas... Ah, que 90% ó, tá bom. Tá mal devagar, tô concentrado no jogo.